Amantes Produções apresenta Portugal Fit 2016 Juntos vamos pôr o mundo a Nixera Juntos vamos pôr o mundo a Nixera Fiquei impressionado quando eu cheguei aqui Eu não sabia que o evento era tão grande Que reunia tanta gente, tantas empresas Tantas aulas e daí eu fiquei surpreso Música 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 Música